O Rio Reno aqui ó, imens, aqui saem os barcos pra Colônia e Dusseldorf. Dusseldorf é lindo o cajinho do Dusseldorf, beira Rio, Dusseldorf é muito linda. A ponte lá ao fundo, aqui o Rio Reno, imens, isso aí é a prefeitura, esse prédio grandão aqui, a prefeitura. Aqui de Mês, mais aliás. E o Rio Reno, as barcas de excursão, tem a ponte sobre o Rio Reno aqui e mais. Olha o Rio Reno, maravilha. Daqui a Colônia é uma maravilha. Aqui, ó. E aqui é a prefeitura. Demais. Pensa num cara que tá com... Uma colônia ruim, sou eu. Aqui de Mês, ó. Aqui na Alemanha. Muito legal. Aqui na Alemanha. Aqui na Alemanha. Aqui na Alemanha. Aqui na Alemanha. Obrigado.